Posicionado, vamos receber a Seleção Brasileira! Vem à frente, Elen Froner! Marcelo Gomes é o segundo na fila, Beatriz Souza! A terceira vem Leonardo Gonçalves na quarta posição, Rafaela Silva! É a quinta a entrar e vem Vinícius Aquina! Pra fechar esse confronto, João Berlini! Vamos com a segunda disputa, Marcelo Gomes, 23 anos! Já tá computado 1x0 ali! Já tem o 1x0 da semifinal pro Marcelo Gomes sobre o Naís Del Cardoso, 19 anos pro jovem atleta cubano! Tentou entrar pela frente ali com o Tigari, o Marcelo! Vem de novo, ele faz o trás-frente, o cubano tenta a entrada e vai ao chão sozinho! Acho que segurou a perna, hein? Pode ter pego a perna do Marcelo, que vai tentando trabalhar o Osaicomi, vai tentando trabalhar o Neuazá, faz o giro pra botar no chão! Não tem perna presa por ali, o Osaicomi tá na contabilidade! Tá na contagem o Osaicomi! O controle do Marcelo Gomes já vai chegando a 7 segundos! Vai garantir o Vasari, tem Vasari garantido o Marcelo Gomes! A contagem tá aberta, tenta escapou o Naís Del Cardoso, mas meu amigo, nem! Que daste! Tira o Marcelo Gomes! É vitória do Brasil! Na segunda luta, empata a disputa contra a Cuba, bom trabalho de Marcelo Gomes, vem Beatriz Souza pro Tatame! É, a Bia tem que só ficar atenta aí pra não ficar colocando golpes na frente, né? Mas a Bia, ela sabe utilizar muito bem o corpo. Subindo a mão, já pesando por ali, faz dois, três toques, tentou a entrada, a Bia, a Lianete tentou a reversão, a Bia novamente coloca lá pra cima, já vai por cima! Ah, meu amigo! Segura ali a Nath Cardona! Tenta se levantar daí que não vai dar não, minha amiga! 10 segundos, já tem o Vasari e a Beatriz Souza! Vai acima a lutadora brasileira e, meu amigo, nunca foi tão fácil dizer que nem... Ah, se tira a Bia, a Três Souza daí! A segunda vitória brasileira pra virar o confronto contra a Cuba, João Dengli! E vem Leonardo Gonçalves para o Tatame, ele vem encarar o Jonathan Loinás, Leonardo Gonçalves de branco, de azul, o Jonathan Loinás, vai meticulosamente o Léo subindo a pegada, já bota o primeiro golpe, faz o toque no achioso, o Loinás vai ao solo sem nenhuma eficácia, o Léo já vai trabalhando de novo, o Neuazaki tá muito forte hoje, foi buscar o Sankaku não, já abriu espaço pro braço, do mesmo jeito que venceu a primeira, ele vai buscar esse Jujigatame, tem a perna posicionada pra tentar estourar o braço do Loinás, tá tentando girar o copo cubano, o Léo estourou o braço, Jujigatame vence a luta mais uma vez, Leonardo Gonçalves! Um Jujigatame de manual pra levar esse braço direto pra iguã, Pijão Derli! Aí o sorriso dele olhou pra nós, apontou pra nós, é, olha lá, vamos com Rafaela Silva, em busca da medalha de ouro, ela afinta duas, três vezes por ali, vai buscar a gola da Leane, a Leane sabe que não pode dar espaço pra Rafa, já vai à frente, vem o Vasari da Rafa, já vem o Vasari da Rafa com 13 segundos, voltamos ao centro do tatame, vai tentando subir a mão a Rafa, tenta fazer o trás frente, a Carbonell e o Yulian, a Rafa mantém a distância, e vai puxar pra baixo, a atleta cubana mais uma vez, caindo como um saco de batata, a Rafa já vai trabalhando o solo, vai tentando estica, a Carbonell vai bater, vai bater, e o Brasil é campeão Pan-Americano e Oceania, e por equipe Zé, ouro para o Brasil, João Berlí, um show do Brasil, um show de nem o azar, domínio total dos brasileiros, sobre os cubanos, é impressionante, parecia até que não era, não estava enfrentando o Cuba. Uma vitória maiúscula do Brasil, e que coloca o Brasil no top 4 das equipes no mundo, João Berlí, rumo aos Jogos Olímpicos. Isso é importantíssimo, a gente falava no início da transmissão, o quanto era importante, essa vitória, não foi à toa que botamos ali, a Bia entrou, a Rafa entrou nessa final, porque a gente tinha que buscar essa medalha de ouro, para ficar bem posicionado, agora aguardar o Mundial, e a gente preparar a nossa equipe, para chegar com chances fortíssimas, lá nos Jogos Olímpicos. O Brasil é campeão do Pan-Americano e Oceania, de Judô 2023-24.